Vitor, acho que você deveria pensar de xingar seu público, quase morreu pra milícia tá indo preso, falta o que? eu não vou, eu não gosto do meu público, eu odeio o meu público, detesto o meu público eu vou ficar com medo do meu público se quiserem cometer crime enquanto eu nem comento mas eu vou mandar real na lata eu odeio o meu público não suporto o meu público, detesto o meu público, tenho raiva, tenho ódio do meu público azar, não sou falso não sou falso, não sou mentiroso quero mais que meu público, vai tudo pra casa do caralho fome-se meu público